Olá, galerinha do YouTube! Tudo bom com vocês? Então, hoje nós estamos aqui bem improvisadas, né? Gente, nós estamos assim improvisadas porque nós estamos indo para Ararura. Por que logo improvisada? Por que improvisada? É, porque a gente está aqui no escuro, né? Já são que horas? 10h46. 10h46? Não, 10h não. 11h47. Aí, gente, nós estamos aqui, né? Estamos indo. E qualquer coisa, né? Quando a gente chegar lá, a gente grava um pouquinho, tá? Então, quando a gente chegar lá, a gente avisa para vocês. Tchau! Gente, nós passamos aqui rapidinho, né? Porque é duas horas de viagem. Ainda, né? Tem duas horas de viagem. São... 8h48. Porque nós estamos em Niterói, né? A gente mora na Ilha do Governador. E, é... A gente ainda parou numa casa de um amigo do pai da Pepe, né? Isso, então, agora... Depois disso, eu acho que a gente vai passar no posto. Gente, vai ter muitos vídeos de a gente ir na praça. A gente, sei lá, se divertindo, brincando. É... Muitos vídeos mesmo. E sempre que a gente vai pra lá... Ou talvez eu vou juntar tudo, tá? Eu não sei ainda. Mas, talvez, depois a gente vai parar num posto, tá bom? É, aí logo no posto a gente eu mostro pra vocês e brincamos mais. Então, não esquece do like. Então, bye! Oi, gente! Oi, gente! Então, a gente tá aqui... E hoje os cabelos estão no vídeo. E hoje a gente... Olha isso e os caras estão muito descabeladas. Depois de 3 horas de viagem, pelo amor de Deus. Que 3 horas? 2? Sim! A maior parada é que parece que... Foi 5 horas de viagem. Gente, a gente teve de uma noite aqui no supremo e agora a gente pediu hambúrguer de açaí assim e a gente vai pra casa primeiro porque ta frito muito velho então ele ta dando a novelinha estamos vendo a novela e ta muito frito muito, 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 muito a gente ta até de calça e ela ainda ia vir de short a gente vai lá na casa dela pra ficar e se ela tiver de short ela ia passar um pouco ela ta congelando então voltamos em casa definitivamente tchau então galerinha este foi o vídeo nós estamos comendo agora açaí mesmo que esteja o maior frio nós estamos comendo açaí estamos comendo açaí então deixa o seu like se inscreve no canal como a gente já falou isso milhares de vezes é gente, ative o sininho das notificações e escreva aqui em baixo comentários que nós queremos fazer e responde e também muitas outras sugestões de vídeo então um beijo um abraço e fui! tchau